Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês que mais uma vez está aqui junto com a gente para fazer a oração da meia-noite, são alguns minutos de um novo dia e antes de fazer a oração eu quero levar até o teu coração uma palavra de Deus a palavra de Deus hoje está no livro de provérbios capítulo 18 verso 21 que diz assim o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras e você será recompensado Deus nos fez a imagem e a semelhança dele, de todos os seres criados pelo Senhor o homem foi o único dotado com a capacidade de falar e mais do que simplesmente emitir sonhos ou formular frases temos o poder de gerar vida ou de gerar morte com as nossas palavras o problema é que muitas vezes nós desconsideramos isso e proferimos as nossas palavras de qualquer jeito ferindo e magoando as pessoas em Mateus capítulo 12 verso 34 Jesus diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração por isso começamos a entender o porquê tantas pessoas destilam veneno com a sua língua provocando a morte por onde passa alguns estão repetindo as atitudes que viram seus pais fazerem lá atrás outros são assim porque alimentam a sua mente com tantas coisas que não edificam e quando vão falar o que sai da sua boca gera a morte palavras são sementes e um dia vão frutificar se um dia você tem lançado sementes podres com a sua boca vai colher maldição e ruína tenha consciência de que um dia você vai prestar conta a Deus de tudo o que sai da sua boca se você é pai ou mãe profetize coisas boas sobre os seus filhos e sobre a sua família pare de reclamar tanto e passe a agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito na sua vida e na vida dos seus peça ao Senhor sabedoria, direção e domínio próprio Tiago escreveu que a língua está repleta de veneno mortal e que ela contamina todo o nosso corpo e que nenhum homem pode dominá-la realmente o homem natural não consegue controlar suas palavras mas aquele que é cheio do Espírito Santo pode domar a sua língua e colocar palavras de bênção em sua boca pergunte a você mesmo as palavras que saem da sua boca produz vida ou morte? por onde você passa? o que você faz? você leva motivação ou desmotivação? tem alimentado os sonhos das pessoas? ou você se tornou um matador de sonhos? uma matadora de sonhos por causa das suas palavras? pense nisso pense nisso e hoje, nesta madrugada eu quero orar por você que reconhece que as palavras que saem da sua boca muitas vezes não tem edificado fortalecido e abençoado ninguém você recebe esta oração em nome do Senhor Jesus? pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus que o Senhor venha de encontro a esta pessoa que nesta madrugada está aqui comigo, meu pai nesta transmissão, Senhor fazendo parte, orando junto comigo e buscando nesse momento, Senhor que o Senhor venha colocar na língua dela, meu pai o poder da vida que as palavras dela sejam de vidas e não de morte que as palavras dela, meu Deus venha confortar, fortalecer abençoar, edificar construir e nunca derrubar pai amado, sobre esta pessoa agora venha repousar as palavras de sabedoria que o Senhor possa conduzi-la, meu Deus que o Senhor possa, meu Deus enchê-la de tal forma que tudo o que sair dela, meu Deus as palavras, os olhares, os gestos sejam para edificar a sua vida e a vida de todos os seus e de todos aqueles que ao derredor estão dela pai querido, eu abençoo essa vida essa casa, essa família, esse lar eu declaro nesta madrugada em nome do Senhor Jesus que a partir de hoje, meu Deus só vai sair da boca desta pessoa meu pai palavras de vida e não de morte em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo se você recebe essa oração digita amém nos comentários faça o seu pedido de oração nos comentários que eu estarei orando por você se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e se puder compartilhe esse vídeo em uma rede social sua e seja a boca de Deus na vida de alguém que Deus abençoe a todos ficamos por aqui e até a próxima oração tchau, tchau